Hoje pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tecnosticada, mais um episódio da nossa série de Setup Wars E o que vocês já podem ter percebido é que mudámos completamente de cenário, exato Mudámos de cenário, estou num sítio diferente, estou no meu quarto, que eu divido o quarto com a minha irmã Daí vocês podem observar aqui estes belos brinquedos Mas sim, se calhar ainda vão ver o meu setup já com o meu PC aqui Mas pá, agora sim nós vamos começar a nossa série de Setup Wars Vamos retomá-la Queria-vos pedir desculpa por ter estado algum tempo sem publicar vídeo Acho que foi uma semana inteira, ou seis dias, não, pois, uma semana inteira Mas pronto, estamos de volta com os vídeos, acho que os vídeos a 4K vão acabar Não é que eu não consigo, simplesmente é que para isso eu tenho de esperar um dia E assim eu posso já publicar hoje, editar hoje e publicar os Setup Wars a 1080 Mas pronto, ainda terei de pensar se fará muita diferença ou não Mas pronto, é isso pessoal, vamos então passar para a nossa série de Setup Wars E dizer-te já aqui no início do vídeo, os setups que vocês gostarem Deixem nos comentários, digam porquê E se quiserem participar, então entrem no Discord, está a comunidade E as descrições vão voltar a ser longas Porque o último vídeo de Setup Wars teve uma... Capetei muito pouca gente Porque eu alterei as descrições completamente Por isso vou voltar ao que era de antes Com menos ainda me dava 50 views Mas agora sim, vamos passar aos setups E ora bem pessoal, vamos então passar ao primeiro setup deste nosso quinto episódio Já vos digo, daqui a 5 episódios vamos ter a edição especial Vamos então agora aqui começar com o nosso primeiro setup E aqui está ele, o nosso primeiro setup Mais uma vez, ninguém me enviou, simplesmente são Setup Wars à toa Vamos agora sim começar a analisar este setup Ora bem, já podemos observar aqui que ele tem dois monitores Da marca da Asus São dois monitores da Asus Temos aqui um rato da HyperX Por acaso foi uma das marcas que eu por acaso estive ali entre dúvidas Se eu usar, o meu rato está um bocado mal Porque estou a usar a Nintendo Switch com o meu mousepad E se eu usar aqui na mesa vai fazer muito barulho Mas acho que é bem melhor Bora Depois temos aqui um braço que está a segurar o microfone Que penso que seja um Razer Siren Mini Temos aqui um teclado que se calhar será da HyperX Por causa ali do símbolo no teclado Penso eu Temos aqui embaixo mãozinha LED Temos aqui uns LEDs que ele colocou Temos aqui o PC que ele tem Temos uma Geoforce RTX DEVGA Temos aqui uma caixa que Caso isto tenha entradas da área ótima e nível de Airflow Temos ali o cooler da Ryzen Sabemos que ele tem um processador da Ryzen Por causa do cooler da Ryzen Estes coolers eu não vos aconselho a usarem Mesmo RGB Eu aconselho-vos a comprarem ou um cooler ou um cooler tipo 18 eurinhos Tipo disto Porque estes coolers não são lá muito bons A arrefecer Temos aqui 16 GB ou 8 GB de memória RAM E aqui a outra ventoinha Quanto aos níveis de cable management Podemos observar que ele tem aqui muitos cabos à vista Portanto em níveis de cable management não está muito organizado Até observamos aqui os cabos a virem do PC Mas parece ter um bom setup Dois monitores para enquanto faz a live e acompanhar o chat Um comando de Playstation Que ele deve ligar pelo Bluetooth Mas está bom Temos também aqui uns aos escutadores De uma marca que eu não consigo identificar Por causa da qualidade da foto E depois também temos aqui uma foto deste setup Um bocado diferente e já à noite com todas as escuras Por isso podemos observar que ele modificou o LED do rato De Diaper X Podemos observar que ele tem aqui Valorant Joga Valorant E o PC também mudou os LEDs Portanto penso que seja uma Corsair A caixa e também a memória RAM da Corsair Por isso está muito bom Agora sim vamos passar ao próximo concorrente E ora bem O nosso próximo concorrente tem assim um PC meio tipo estranho É uma custom build penso eu Já isto é o PC dele Reparem bem como ele fez este PC Olhem-me isto Parece sei lá o que Parece feito de madeira ao PC A caixa tipo madeira Não sei se será uma capa que ele colocou aqui mesmo Para não mostrar o PC Mas podemos observar que ele tem o PC Não sei se será um PC gaming Será mais um PC para trabalho Podemos ver que ele tem aqui um monitor 1440 muito grande E depois aqui um outro monitor cá em cima Gosto muito deste setup Gosto de setups clean de trabalho Temos aqui um rato wireless Um tecladozinho ali Podemos observar também ali Já naquele canto O seu iPhone Não sei se será já da gama X Não sei mas temos aqui o iPhone Dele Uma caneca Plantinha Um wireless charger penso eu E aqui mais uns ajustadores Está um bom setup em níveis de game management Só este cabo aqui Mas está incrível E ali em cima Temos uma outra coisa qualquer E reparem que uma secretária Dá para ele ter aqui pendurado um monitor E o outro em cima E estar a trabalhar a olhar para cima E não olhar para baixo Como neste preciso momento eu estou a fazer Por isso está muito bom este setup Terceiro setup Exatamente É o penúltimo setup Porque para recomeçar aqui Trouxe só 4 setups E há Por isso chegámos ao penúltimo setup Desta noite Desta noite Mano Desta noite É de tarde É de dia E tu estás a dizer desta noite Mano é para aí meio dia Não São duas da tarde Pronto Nem com o relógio à frente Bom vamos então passar Aqui temos este setup E para mim está incrível o setup Para já Adoro os quadros Que ele tem ali na parede Acho a parede muito clean Com os quadros aqui à frente Está incrível Temos depois também Aqui dois monitores Sendo que um deles Sendo que são os dois da AOC E um deles tem uma webcam Um teclado E um rato De não sei se será da Logitech Vamos usar os quadradores Temos aqui uma caixa Que é boa em níveis de Airflow Porque isto aqui Penso que não seja vidro Mas se for vidro é má Não Eu acho que esta é daquela caixa Que só entra por aqui Mas pronto Vamos dar um desconto Nesta caixa Porque entra por aqui É de Cooler Master A nossa caixa Gosto muito dos colarzinhos ali Está até que uma boa caixa Caso tenha aqui as entradas Dar também no painel principal Quanto é RGB Podemos observar Que tem aqui a RGB Debaixo da mesa Está um setup muito minimalista Muito clean Em níveis de kill management Não está o best Podemos ver aqui uns cabos Outros cabos aqui a vir Do rato lá para baixo E dos ajustadores E do PC Mas está um bom setup Acima de tudo Está clean Não tem excesso de coisa Em cima da mesa Está um bom setup Gostei muito deste setup Vamos agora passar Para o último setup E o último concorrente Esta noite E se vocês Estão a gostar De algum setup Então deixem nos comentários E se querem participar Na setup wars Que não será setup wars Será setups dos subscritores Então entrem na comunidade Do discord E deixem o vosso like Se tiverem gostado do vídeo E subscrevam o canal Que é muito importante Para me ajudarem a subir Para o youtube saber que Gostam deste canal Porque ninguém gosta de mim E agora sim Chegamos ao último setup desta noite O único setup que nos separa De saber qual é que foi o vencedor Para mim Exatamente Estão prontos para vê-lo Aqui está o último setup Desta noite Setup também muito Muito minimalista E também não é aquele setup Daquele budget incrível Que tu tens Vemos aqui um PCzinho Muito estreito Um PC muito pequeno Gosto deste fan aqui Temos ali o cooler Ou da Intel Ou da Ryzen Vemos a motherboard por trás Não está com aquela Moria RAM RGB Está aqui a fonte de alimentação Em níveis de airflow É horrível E depois temos aqui A gráfica Mas deste que funcione E que lhe dê Para fazer o que ele precisa Temos aqui Uma mesinha Gamer RGB Temos também ali Um microfone Deve ser um Ryzen Siren Mini Ou um outro qualquer Temos aqui um rato Gosto muito deste tipo de rato Um teclado Também é muito bonito Gosto muito deste padrão aqui E temos aqui Um monitor Da Se eu conseguir ver Aqui a marca do monitor Não consigo Mas Está um setup Muito bom Em níveis de cable management Só aqui este fio Aqui atrás do monitor Também temos aqui Este teclado Mas é só isso Porque nem se nota Está um setup Muito muito clean E ali o rato É wireless O que também ajuda muito Em níveis de cable management É tu conseguires ter um rato wireless E se não houver Teclados Bluetooth Com RGB Então Compra Eu prefiro Eu prefiro RGB Do que Bluetooth Se for para gaming Sou tipo a ter aquele setup Mas Gratos Olha por exemplo Há muitos ratos Wireless RGB E é bom Portanto Está muito bom este setup Podemos ver que ele também Tem aqui os LEDs Azuis lá em cima E agora sim Vamos passar para o setup Vencedor desta noite Chegou a hora Pessoal Chegou a hora de sabermos Qual é o setup Ganhou esta edição Por mim Portanto Tem muita importância Para vocês Eu a dizer-vos Qual é que foi o setup Ganhou Isto não conta para nada Na vossa vida Não os acrescenta nada Mas whatever Eu também não tenho Produtos para estar a fazer E vídeos de unboxing E tecnologia E estou quase a acabar De aprender as cenas Que preciso para PCs Para depois começar aqui Uma série no canal Em que eu vos vou ensinar Cena acerca de PCs Vou fazer vídeos Acerca de coisas Que eu próprio pesquisei No Youtube E nunca encontrei Sem serem vídeos Completos E depois farei Tipo um ganda De um vídeo Cheio de tudo Daquilo que eu sei É isso Por isso Vamos passar Ao setup vencedor Meus amigos E o setup vencedor Desta noite Claramente Claramente que era este Só podia Mal eu vi A parede bem pintada Muito clean A cor Os quadros O PC Que tem uma caixa Ótima Em níveis de airflow Tudo organizadinho Cable management Só se vê isto Mas Vê-se que ele arrumou mesmo O PC está bom Os dois monitores Estão incríveis Com wallpaper O teclado Não é aquele RGB Chamativo Mas tem RGB E acima de tudo É muito Muito clean Parabéns Ganhaste esta edição De setups E tu Se também queres Participar Na série de setups Então entra no Discord E meus amigos O vídeo chegou ao fim Chegou ao fim Aqui o nosso vídeo Voltámos então Com a nossa série De setup wars E eu se calhar No próximo vídeo Não sei se vos vou trazer Um vídeo De tecnologia De tecnologia Mas Se calhar também Vos trago Setup wars Episódio 6 Estamos quase a chegar Ao décimo episódio E vocês já sabem O que é que eu teço Dez em dez episódios Edição especial De setup wars Mas Se alguém já me for enviando Alguns setups Se calhar Em vez de ser um Setup wars Episódio 6 Temos o setup Dos subscritores Aliás Vou-vos dizer Preciso de um mínimo Cinco setups Para fazer o episódio Por isso Pelo menos Tu que estás a ver este vídeo E se te interessou Entra no Discord Vai à aba De Parceros Vai à aba De setup wars Faz tudo o que eu te digo Depois Envias-me o teu setup E apareces aqui Não se preocupem Eu vou sempre ver Os vossos setups Mesmo que eu não vos responda Que vos vou responder Só que preciso É Só vou a ficar à espera De os outros setups Que eu não posso fazer Tipo um vídeo Com dois setups Tenho de fazer Pelo menos Com cinco setups Por isso No mínimo Cinco setups E começamos a fazer A nossa série De setup Dos subscritores Meus amigos Muito obrigado A tu que assististe o vídeo E se gostaste Deixa o teu like E subscreve o canal Que é de graça E meus amigos Eu fui E meus amigos